Música Só pediu-se o que dizer Porquê viu tão triste Cinco marcos que é carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão, a madura Não esquece mais nada Vou aleatando a sorte Que a vida me deu O caminhão tão triste Na noite escutar Meu coração vai surpreendor Minha alma morrua Quem me amou Eu me chamava Na hora da ser a mar Quem me engano gostava Agora me odeia Sinto a cruz que é carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão, a madura Do amor que morreu Vou aleatando a sorte Que a vida me deu Sinto a cruz que é carrego Sinto a cruz que é carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor que morreu A solidão, a madura A solidão, a madura Despeço da chave Ou aleatando a sorte Que a vida me deu As rises of the world A solidão com todos os tempos Porque é carrego Que a vida me deu A진짜 Legenda por Sônia Ruberti